Colossenses, a gente tem falado já, ano passado, terminei o ano falando sobre Colossenses. Entrei esse ano e vamos ficar um tempo aí. Embora hoje, enquanto orava, Deus mexeu comigo em algumas coisas, no final da tarde, quase noite, me deu outra direção para a fala dessa noite e eu quero ser submisso a essa direção. Antes, porém, antes que eu me esqueça, domingo de manhã teremos a ceia e também domingo de manhã, eu preciso que a gente tenha aqui uma assembleia extraordinária para um único assunto, que foi um esquecimento meu na última assembleia, que é para tratarmos do concílio do Elias e do Paulo Rubens, que a igreja em assembleia autoriza a convocação do concílio do Elias e do Paulo. O Elias era agora já, em abril. O Paulo, não temos nem data ainda, mas já para adiantar as coisas, se os irmãos não se importarem, então, um assunto único, é ponto passivo. O Elias já terminou o curso, o Paulo termina agora. E aí eu preciso dessa ata. Então, domingo, próximo pela manhã, dia 6, Apenas esse assunto, concílio de Elias e Paulo Rubens. Nos últimos dias tem sido muito corridos, pelo menos para alguns de nós. Muita coisa na cabeça, muita coisa para se pensar, muito para ouvir, pouco para falar, muito para refletir. E algumas coisas têm acontecido e eu tenho entendido como direção de Deus. Por exemplo, rever algumas coisas na vida, Por isso, pedi que os irmãos orassem por mim e peço que continuem orando por mim, por direção, por decisões que eu tenho que tomar acerca do ministério, que eu preciso fazer alguma coisa, esperando em Deus isso. E por isso, eu renunciei a algumas questões, algumas falas. Eu desisti de ouvir alguns assuntos, que de fato não os ouvirei mais, não tratarei deles mais, porque isso estava me tirando do centro daquilo que eu creio que eu tenho que fazer. Então, eu quero... Eu ia até colocar isso no Instagram, mas... Estou na igreja. Então, fazer um apelo a todos, todos, sem distinção, que não mande nada para mim sobre Covid, não mande nada para mim do Bolsonaro, nem do Casagrande, nem do prefeito, não me mande nada disso, absolutamente nada, nada, nada. Esse assunto não é meu. Tem gente melhor do que eu, tem gente mais bem preparada do que eu, e para fazer o que eu faço, não há mérito algum, mas são poucos fazendo, então eu prefiro fazer o que eu sei que Deus me colocou para fazer. Então, eu tirei um monte de coisas, e por quê? Estava um dia na rua, alguém me parou, três semanas talvez, e disse, pastor, que bom que o senhor é a nossa voz nesse problema. Eu falei, eu não sou voz de ninguém nesse problema. E aí, fui cortar o cabelo, você pode não acreditar, mas eu ainda corto o cabelo, pelo menos eu me ilude, que eu fui cortar, nas laterais corta. E alguém falou assim, pastor, me pergunta, em quem você vai votar para governador? Porque quem você falar, eu vou votar. Eu falei, ninguém. Ninguém. Não é minha praia. Esse negócio, até x anos da minha vida, eu mantive uma distância gigantesca, de tudo ligado a isso, e é para onde eu estou voltando agora. Então, qualquer assunto do município, você procure o prefeito, o vereador, qualquer um que você quiser, menos o pastor Roberto. Não é comigo o assunto. Presidente, então muito menos. Governador, isso não é para mim. Procure o deputado que você votou, procure o senador que você votou, mande mensagens para ele, pressione, cobre. Mas eu não. Eu não tenho saúde para isso. Eu descobri que, de fato, eu não tenho saúde para isso, e o que eu tenho, eu quero gastar com outra coisa. Não quer dizer que eu não vá falar, mas é um assunto que, de fato, não me ajuda. Aí eu volto para Colossenses. A gente está num tempo assim, tão estranho, irmãos. O que parece que roubaram de nós é a capacidade de reflexão. Que, se eu fosse desenhar, e eu não sei desenhar, se você me der uma régua, um lápis, e eu traço uma linha reta, ela vai sair errada, porque eu nunca tive habilidade para a chamada educação artística. Quem tinha esse tempo? Era trágico. Todo desenho meu era uma casinha, uma árvore e uma lua. Muito mal feita, por sinal. É o que eu fazia, fiz durante anos. Até quando fiz magistério, eu desenhava uma casinha, uma árvore e uma lua, ou um sol. Tudo muito mal feito. Não é, não é. E eu não me importo com isso. Mas a gente fica olhando as coisas, fazendo perguntas, olhando para a palavra, olhando o que Deus quer da gente, olhando para o chamado que Deus tem para a gente. E eu me pergunto, será que nós perdemos a capacidade de refletir, de olhar e fazer uma leitura, falar assim, o que ele está dizendo, não é o que ele está dizendo. Tem algo por trás de ser que não foi dito. Será que quando a gente lê, por exemplo, que os crentes de Bérea, foram chamados por Paulo, de gente muito nobre, porque ouvia Paulo pregar, ia para casa, examinar se aquilo era verdade. Usando a linguagem moderna, os crentes de Bérea eram checadores de plantão. Vamos ver se o que o Paulo está falando é fake news. Iam para casa, imagina após o culto, sentavam na sala para jantar, a família, e o pai e a mãe abriam a Bíblia, e disse, o pastor Paulo pregou lá agora no culto. Vamos ver o que o Paulo disse lá? O que você acha, mulher? E você, meu filho? Você que entende tanto da vida, você entende tanto do mundo, você acha que papai é quadrado, papai é careta, papai não sabe de nada, qual o seu ponto de vista acerca do que foi dito hoje no culto? Eu gostaria de ouvi-lo, meu filho. Ou você, minha filha, que é tão inteligente, tão capaz, um aista em forma de menina, me diga o que você achou da pensagem de hoje. Eu imagino que era assim que acontecia. Então, eles ficavam felizes por aquilo, havia um questionamento. Porque a igreja, o Evangelho, tem em si, essa exigência da reflexão. Em tanto tempo, você encontra Josué. Gente, vamos pensar um pouquinho. Josué está dizendo isso para a turma. Olha, vamos pensar um negócio aqui. Tem um problema entre nós. Porque ou Deus é Deus, ou Baal é Deus. Vamos tomar uma decisão? Porque não dá para acender uma vela para Deus, e uma vela para Baal, de acordo com a conveniência, nós temos que tomar uma decisão aqui. Porque se Baal, o Deus é a fertilidade, o Deus que faz prosperar, o Deus que faz ganhar, o Deus que faz crescer, se Ele é tudo isso, então, abraça a criança, fique com Ele. Mas se a gente olhar a história do nosso Deus, nós vamos pensar e ver quem Ele é. Então, vamos tomar uma posição daqui para frente? Elias, perdão, estou com os dois na cabeça, Elias e Josué. Pensei, Josué, você tem o Carlos de Elias. Ou seja, então, tem eles olhos e dizem, gente, vamos decidir para onde a gente vai. Qual é o nosso negócio? Porque na história da humanidade, desde que o Evangelho se apresentou, o povo de Deus sempre foi um povo que quando não dava um norte, pelo menos dizia que o norte dado era errado. Dizia, olha, eu posso não saber para onde ir, mas eu sei para onde não ir. É a igreja que refletia, igreja que influenciava a sociedade, que não recebia tudo tão rápido. claro, eles não tinham celular, não tinha um celular, não tinha uma grande vantagem, não tinha tempo para poder pensar. E eu olho para a palavra e eu fico me perguntando disso. um dos problemas em Colossos, daquela igreja, dentre vários que já citei, e venho citando aqui desde o ano passado, é que eles, havia um grupo na igreja, e duvidava da real encarnação de Cristo. será que de fato, ele se fez gente, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, eles questionaram de fato quem Jesus era. E enquanto estava ali, rascunhando alguma coisa, porque eu tive que apagar tudo que eu tinha pensado para hoje, mas fiz um rascunho, aí me veio ao coração um texto, Lá de Mateus, se você puder abrir, Mateus 2, 2, E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-la. Essa pergunta ficou no meu coração, ou seja, eles procuraram umas pessoas e perguntaram, assim, eu quero perguntar algo para você, pode me ajudar? Pois não, onde está Jesus? Nós queremos adorá-lo, e isso ficou ecoando em mim. Se após o culto, alguém abordar você na rua, amanhã durante o dia, e perguntar assim a você, onde está Jesus? Eu quero adorá-lo, qual seria a sua resposta, para essa pessoa? onde está Jesus? A solução do Subirá diz, que é quando a criança, no avião, com a filha dele, a filha e a criança, quando eles passam as nuvens, você deve ter ouvido essa mensagem, a filha passa a nuvem, e pergunta, papai, cadê Jesus? Jesus mora no céu, está na nuvem, cadê Jesus então? Ela queria ver Jesus, segundo ele. essa pergunta hoje, ela é muito pertinente. Lembre dos últimos cultos, que nós aqui participamos, Jesus estava nele, os que tocaram e cantaram, Jesus estava em vocês, falando através de vocês, a nós que pregamos, será que ele estava falando, por meio de nós? aqueles que vieram aqui à igreja, em busca desse Cristo, salvador e transformador, será que eles o encontraram aqui na igreja? Nas ações de cada um de nós? Por que Jesus? Primeiro, porque Colossos havia essa questão, se de fato Jesus era o Cristo. Esse mesmo problema aconteceu em Corinto, na igreja em Corinto, tinha um grupo que era de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo, e outros diziam, nós somos de Cristo, como que se fosse possível nivelar Jesus a qualquer outra pessoa? E aí Paulo então chama a igreja em Colossos, e diz, gente, eu estou com a impressão, que vocês não sabem quem é Jesus, é um musical da Lagoinha, quem é Jesus, eu preciso saber, diante do trono, canta isso, infantil, e eu não sei quantas vezes já li Colossenses, e você certamente já li muitas vezes, mas pela primeira vez, isso foi agora à tarde, uma expressão que está aqui, visível, me chama a atenção, e aí foi onde Deus me sequestrou, para essa reflexão de hoje. Eu quero ler de novo então, e gostaria que você ouvisse a leitura, e me dissesse, o que chamou a minha atenção? Se você acertar, o irmão Fernando vai dar a você uma caixa de bombons, serenatos, melhor gastar o seu dinheiro, que o meu Fernando, Colossenses 1, de 15 a 18, ouça a leitura, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meu dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito, dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, o que chamou a minha atenção, exatamente isso, ele é, que eu sei que foi o que você também pensou, ele é, por quatro vezes, nessa versão atualizada, aparece, ele é, porque Deus se preocupa em dizer para a igreja, quem Cristo é, nada que Deus fez ou faz ou tenha falado, foi obra do acaso, foi uma coincidência, olha só, nem tinha percebido, Deus não diria isso, eu não, nem imaginei que eu tivesse falado isso, não, tudo há uma intenção, então havia uma pergunta na igreja em Colossos, quem de fato é Jesus, porque, o Cristo que Paulo prega, não é o Cristo, que alguns na igreja estão ensinando, e a igreja começa a ficar com problemas, e aí Paulo manda essa carta para o meu dia papo, e Paulo começa a dizer, quem é Jesus, aí no capítulo 1 verso 15, ele diz, Jesus é a imagem do Deus invisível, dito isso, quando você imagina, ele é a imagem, dá-se a impressão de que está falando, em que você olha e vê um desenho, um formato, não é isso que ele está dizendo, quando Paulo diz que ele é a imagem, Paulo está dizendo, quando você olha para Cristo, você vê o próprio Deus, porque ele é o próprio Deus, e Cristo já havia dito isso, quem vê a mim, vê o Pai, então Paulo disse para a igreja, Jesus é o próprio Deus, quem o viu, viu Deus, quem teve contato com ele, teve contato com Deus, e em outras palavras, isso deve servir para um de nós, e para todos nós, como um despertamento, e como um desafio, assim como em Cristo, se via Deus, o que Cristo espera de nós, e quando olharem para nós, em nós, também vejam Deus, porque nós somos o espelho, Paulo quando fala a igreja em Corinto, diz, vós sois as cartas, lidas pelos homens, ou seja, quando alguém em Ecoporanga, procurar onde Cristo está, para que eu o adore, qual seria a sua resposta, a minha resposta, ou deveria ser a resposta desta igreja, você não viu Cristo em mim? não para você me adorar, mas vendo-o em mim, você o adore, porque se você consegue enxergar Cristo em mim, é a prova de que Ele é Deus, Ele é poderoso, porque apesar de ser quem sou, de ter vivido como eu vivi, dos lugares que frequentei, das coisas que fiz, do tanto que eu pequei, apesar de tudo isso, Deus em mim, se manifesta, porque por meio de Cristo, Ele me salvou, me lavou, me perdoou, por isso você o vê em mim, e é nesse tempo, nessa cultura, dessa adoração do eu, dessa necessidade extrema, que a gente tem das curtidas, dos likes, dos comentários, Paulo nos lembra, olha filho, essa vida, não tem nada a ver com você, você não foi colocado aqui, para viver para você, você não foi colocado aqui, para ser uma celebridade, uma subcelebridade, ou qualquer coisa, que parecida com isso, não, você foi colocado aqui, para quando olharem para você, eles vejam o Cristo, que em você habita, então Ele é a imagem, de Deus, do Deus invisível, Ele é, olhem para Cristo, e vocês verão Deus, olhem para um cristão, e vocês verão a Cristo, é nessa perspectiva, que Paulo fala isso, para a igreja, então Ele é, o Cristo que nós adoramos, é Deus, não aquilo que emana de Deus, como havia se ensinado na igreja, de que Cristo é o que derivou, que saiu, que fluiu de Deus, não, 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 Paulo diz, não é isso não, não, como dizem os testemunhos de Jeová, é isso que estão dizendo, Cristo, Ele saiu, Ele veio, não, não, nós não queremos isso não, Cristo é, o próprio Deus, João 10,30, eu e o Pai, somos um, então Ele coloca a igreja, na perspectiva correta, olha, Ele é Deus, adore-o, ore, em nome dEle, mas não é apenas, a imagem de Deus, 1,17, Ele é, antes, de todas as coisas, nele, tudo subsiste, embora, eu não tenha anotado, mas imagino, que a memória, não me fale, João, capítulo 1, se você puder abrir, Evangelho de João, capítulo 1, olha, quem é esse, Cristo da igreja, em Colócio, Cristo da igreja, em Ecoporanga, João, capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio, era o verbo, Jesus, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, Ele estava no princípio, com Deus, todas as coisas, foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez, Ele é o próprio Deus, Ele é o Criador, também, nada do que foi feito, foi feito, sem Ele, e aí queridos, há uma questão, que fica em mim, e eu sofro por isso, mas um sofrimento bom, se é que Ele existe, é porque que a gente bate, tanta cabeça na vida, se o Senhor, habita em nós, se Ele testifica, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, Salomão, nos desafia, aclamar por sabedoria, e você vai estudar, e sabedoria na Bíblia, é o próprio Espírito Santo, porquê nós temos, tanta dificuldade na vida, com decisões, se o Senhor, Criador dos céus e da terra, que existia, antes que tudo viesse a existir, vará, em Gênesis 1, porquê, tanta dificuldade, em ouvir Deus, lembra no seu tempo, no meu tempo era assim, até 86, eu fui assim, saí daqui, em adolescente, em 87, havia ido uma mudada, bem grande, mas até na minha quinta, oitava série, eu era aquele aluno, assim, maravilhoso, trabalho em grupo, eu procurava, eu quero mais inteligente da sala, porque eu não queria nada, não aprontava, não era de bagunçar, mas eu tocava a vida, não estava importando com nada, então, quem era um aluno, que sabia muito, era com ele, que eu procurava me sentar, ter amizade, para poder me beneficiar, do conhecimento dele, ou dela, e daí, a gente deixa de ser menino, começa a querer ser adulto, e eu me pergunto, porquê nós temos tanta dificuldade, em ir para um canto, trancar uma porta, ou ir para o alto de um morro, sentar, e falar, Deus, eu estou com esse problema, que eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, então, por misericórdia, fala comigo, eu creio que o Senhor me ama, que o Senhor quer o melhor para a minha vida, e o Senhor é o melhor que eu posso ter na vida, então, me ensina, por misericórdia, porquê tanta dificuldade com isso? porquê a gente está pagando o preço, de dar com a cara na parede, nos arrebentarmos, para só então voltarmos, e falar, Deus, e agora, o que eu faço? porquê tanta consulta ao Google, e tão pouca consulta ao Espírito Santo? Paulo diz para a gente, antes que qualquer coisa existisse, Cristo já era, esse é o nosso Cristo, e não apenas isso, e aí ele vai nos colocando no nosso lugar, Paulo vai ajeitando, como aquele oleiro que aperta o barro, e vai fazendo a roda girar, e vai com as mãos dando forma e forma, 1,18, no começo do verso, ele é a cabeça do corpo, e aí irmãos, e eu de todo o coração espero estar completamente enganado, mas tenho a impressão que nós renunciamos, ao intelecto, à razão, ao raciocínio, à reflexão, eu tenho essa impressão, de que essa geração, abdicou disso, e qual é o problema? quando nós deixamos de pensar, e de refletir, nos tornamos um grande perigo, um grande problema, então Paulo diz, não, essa questão já está resolvida, como assim? você não é a cabeça de nada, eu não sou, não, mas eu me dedico, sou uma pessoa do bem, eu corro, me esforço, sim, mas você não é a cabeça de nada, você não sabe absolutamente nada, o cabeça é Cristo, o que ele quer dizer com isso? que daqui para baixo, só pode funcionar, se isso aqui der o comando, porque se isso aqui operar sem isso, eu tenho um grande problema, eu não posso dirigir, eu não posso cozinhar, eu não vou conseguir manusear a Bíblia, sem que a cabeça controle, eu tenho um grande problema, não é esse talvez um dos problemas que estamos enfrentando hoje, há muita mão, há muito pé, há muito, bidô sarado, há muito bumbum empinado, mas tem pouca cabeça, há muita gente que resolve tudo, mas sem ele, ele é a cabeça do corpo, e aí no nosso caso, ele já fecha, que é a igreja, e aí quando eu faço essas pequenas viagens, uma madrugada dessas, que eu acordei e demorei para dormir, fui para a sala, aí você aproveita e ora um pouco, eu fiz uma viagem rápida, até os meus 19 anos, 18, 19 anos de idade, e também sobre igreja, claro, e algumas imagens, e algumas situações vieram à memória, dizer, gente, não é o que Cristo teria feito, aliás, não foi o que ele falou, nós estamos tão acostumados irmãos, a não pensar, que mesmo na igreja, a gente acha, que sabe, o que fazer, eu ouvi uma mensagem, do pastor Pascoal Piragini, primeira igreja batista em Curitiba, vale a pena ouvi-lo, e disse algo interessante, alguém procura por ele, sobre algo na igreja, e disse, comece a orar, pedir a Deus, que ele te responda, o que você deve fazer, e ele, que a pessoa ficou um bom tempo, orando e voltou, pastor, agora eu já sei, o que eu devo fazer, Deus mostrou, o que eu tenho que fazer, e agora, aí Piragini respondeu, você vai voltar a orar, e vai perguntar, como fazer, você já sabe, o que, agora você volte, para orar, e pergunte, como, mas vou orar de novo, exatamente isso, porque se não, você sabe o que Deus quer, mas vai fazer do seu jeito, e do seu jeito, não é do jeito de Deus, então vai orar, e eu não sei, para você, mas houve um tempo, que eu achava muito frustrante, sabe lá, alguém procurava assim, procurava alguém, Laila, o que acha disso, aí você falava assim, pastor, vai orar, vai orar, me fala, o que eu tenho que fazer, meu irmão, sempre foi assim, pastor Ramon, não importava a situação, vamos orar, vamos orar, tinha dia que eu ficava, muito chateado com ele, e ora o que, vamos, vamos resolver, e aí você olha, para o cabeça, que é Cristo, sem pecado, passava um dia, com as pessoas, cansado, chegava a noite, ele ia passar a noite, no monte, orando, e já adiantando, na nossa, nós já estamos, em um tempo de marcar, um bom tempo de oração, aqui na igreja, e já quero que você se prepare, eu vou te frustrar, desde agora, as luzes estarão, todas acesas, não haverá, uma única música, nada, nós vamos entrar, sentar, e orar, não tem nada, para ajudar, nada, para criar um clima, nada, criar um clima, a gente cria em casa, você quer jantar, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada, aí você cria um clima, não vai ter clima, que nós vamos dobrar o joelho, e falar, Senhor, por misericórdia, fala comigo, porque eu não preciso, de ajuda, para orar gente, não preciso de nada, nada de fora, nada, então, Paulo disse, para aquela igreja, vocês tem uns camarada, dizendo que sabe, que tem revelação, vamos consertar um negócio aqui, cabeça é Cristo, e como a gente, vai saber, o que Cristo pensa, o manual está na mão, ele é o cabeça, e ainda no verso 18, ele é, o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para ter, a primazia, em todas as coisas, eu quero essa expressão, para ter, a primazia, em todas as coisas, aos pais e mães, que aqui estão, olhem para mim, você saberia, viver sem seus filhos, ser sincero, ser sincero, você saberia, viver sem seus filhos, a segunda pergunta, quando eu pergunto a você, eu já fiz, você pergunta a mim também, você saberia, viver sem Deus, se fosse uma escolha, qual você faria, se tivesse que escolher um, qual seria a sua escolha, eu tenho três, se ele não for o primeiro, ele nunca será o segundo, se entende, como Deus, trata, Jesus, qualquer coisa, que tire Jesus, do trono, de quem ele é, está errado, não importa o vínculo, não importa o laço, não importa o preço, qualquer coisa, que concorra com Cristo, em nós, ouça o que eu vou te dizer agora, ouça, bem, com muita atenção, o que eu vou te dizer agora, qualquer coisa, em nós, que concorra com Cristo, vai se transformar, em um obstáculo, entre nós, e Deus, você entendeu o que eu falei? extremamente sério isso, ele, tem a primazia, e para encerrar, eu quero destacar alguns deles, vamos voltar nisso, porque, isso vai render muito ainda, eu imagino, e eu comecei a pinçar algumas coisas, fui rascunhando aqui, ele é, há uma música do Arraes, alguma coisa Arraes, não sei o nome dele, Os Arraes, ele é, que música, maravilha, poesia, mais alta qualidade, linda, linda, linda a música, ele é, a gente cantou também aqui, a última música cantada, mas ele é, em João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida, em Mateus 16, 15, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em João 11, 25, ele é a ressurreição e a vida, em Filipenses 2, 5 a 11, ele é o exemplo de renúncia e de glória, em Hebreus 4, de 14 e 15, ele é o nosso perfeito, sumo sacerdote, João 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 6, 35, ele é o pão, e ele é a água da vida, ele é, ninguém mais é, e quem quis ser como ele, foi expulso, ele é, não é o ministério do pastor, não é o que você faz, porque ninguém aqui, é nada, absolutamente nada, estamos aqui hoje, Deus nos arranca, daqui a algum tempo, somos na mente de alguns raros, uma lembrança ainda mais rara, porque passa, e tem que ser assim, ora, ele permanece, as obras que a gente fez, segundo a nossa mente, segundo a nossa vontade, passaram, não deixaram sadalde alguma, naqueles que em Cristo, tiveram encontro, e por ele vive, e com ele se movimenta, agora, aquilo que Cristo fez, permanece, porque ele é, mais do que nunca, irmãos, igreja, tempo de Cristo, entenda voltar a ser, quem ele é, em nós, e através de nós, ele é, eu não sei quantos, hoje, duas vezes me perguntaram, e a minha resposta, foi filosófica, pastor, o que você acha, do conflito, com a Rússia, e com a Ucrânia, e eu usei, toda a filosofia, que eu tenho, complicado, minha resposta, irmão, pastor, pastor, o petróleo, a gasolina, vai para 10, vai para 20, vai para 100, e o que a gente faz, guarda o carro, vende, não anda com ele, alguns de nós, que tivemos pais, que nunca tiveram carro na vida, como é que eu vou para a igreja, pergunte, é o mais antigo, que andava 15, 20 quilômetros, foi para um culto, eles iam e voltavam, a gente vive sem, porque ele é, ele vai nos sustentar, e se a gente morrer, louvado seja o nome do Senhor, e acabou o problema de vez, acabou o problema, em quem você se apoia? Nele? Ou ele é, autor, e sustentador, ou não é? Ou ele é, Jeová Jirê, o Deus da todo, de toda provisão, ou ele não é? Ou ele é, Jeová Rafa, o Deus que cura, ou não é? Ou ele é, nossa paz, ou ele não é? Então, Paulo chama a igreja, gente, vamos lembrar um negócio aqui, sobre Jesus, pois não Paulo, ele é gente, ele é, o que a gente faz então? Alinha a vida, a ele, e confia nele, o que tem gerado isso em mim, irmãos? E aí, se você puder abrir comigo, eu não vou pregar isso aqui não, só porque isso está em mim, eu lembrei, porque tem dia que eu me dedico a isso, eu acho muito, muito curioso, quanto Deus atende vocês, certas questões, isso é muito divertido, uma oração, às vezes, é muito divertido, você pede a Deus, Senhor, e isso aqui? aí acontece, você fala, como é que pode? Gente, não é que dá certo, você fica bobo de ver, você pede algumas coisas tão pequenas, aí dá certo, você fala, gente, oração é verdade mesmo, o trem funciona, e aí essas coisas estão nascendo no meu coração, por favor, Salmo 118,5, que é o que eu tenho vivido, intensamente nesses dias, Salmo 118,5 diz assim, na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me pôs a salvo, um pouquinho a frente, Salmo 120, verso 1, na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve, volte um pouquinho, Salmo 18,6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu tempo, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor, chegou aos seus ouvidos, segundo Samuel 22,7, segundo Samuel 22,7, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu tempo, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor, chegou aos seus ouvidos, e por fim, Jonas 2,2, mais para o final do Velho Testamento, Jonas 2,2, se você não achar, a culpa é da baleia, que a baleia, às vezes engole até o livro de Jonas, e você não acha de jeito nenhum, Jonas 2,2, na minha angústia, aclamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste, a minha voz, há cinco textos, falam de angústia, curiosamente, na palavra de Deus, angústia, nunca tem a última palavra, é sempre a última palavra, e Ele ouviu, o meu clamor, se Ele é o cabeça, conte para Ele, a sua angústia, mas espere, porque Ele vai te responder também, porque Ele é, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, vamos orar?